7 super dicas para o cuidado com a pele pele jovem saudável e bonita não use buchas o banho muito quente o uso de sabões e buchas podem causar uma desorganização da proteção da pele a bucha remove fisicamente a barreira de gordura da pele e pode contribuir para micro lesões em pessoas com a pele muito seca ou sensível evite o excesso de doces e massas a digestão de alguns alimentos pode levar a processos que estão ligados ao envelhecimento da pele uma alimentação rica em doces e massas pode contribuir para o endurecimento do colágeno e da elastina levando à flacidez da pele ea perca da elasticidade não fome o envelhecimento da pele é mais agravado pelo uso do cigarro e fica mais intenso ainda quando o fumante se expõe ao sol mesmo em jovens o cigarro piora a aparência da pele evite o consumo em excesso de álcool se você está em busca dos benefícios do resveratrol substância antioxidante presente na casca e na semente da uva o suco de uva é melhor opção do que o vinho já que este possui uma grande quantidade de álcool que leva a uma produção maior dos radicais livres beba regularmente água a água é necessária para todas as reações do nosso organismo e também é fundamental na regeneração dos tecidos e manutenção da saúde da nossa pele o recomendado são oito copos de água por dia descanse e controle o estresse as olheiras podem aparecer quando não dormimos bem ou estamos muito estressados também podem surgir com o passar dos anos como resultado do envelhecimento da pele a dica dormir melhor e descansar é se caso elas persistam procure o dermatologista para dar início a um tratamento mais específico hidrate sempre a pele do corpo após os banhos o hidratante é um grande aliado para manter a pele macia e luminosa já o banho quente eo sabonete eliminam a gordura natural fazendo com que a pele perca água aplicar um creme hidratante logo após o banho todos os dias com a pele ainda úmida é uma ótima opção acesse os sites abaixo do vídeo e aí e aí